Pessoal, esse aqui é o Reino Unido 1, né? A minha cliente comprou no Recanto das Águas Vai ser semelhante a esse praticamente, né? E é um empreendimento muito bonito Claro, de lazer completa Playground, Pet Place Muito legal, gente, tá vendo? Olha só Minha cliente já tá ali vendo Já tendo a noção de como que vai ser o apartamento dela O empreendimento, né? E é isso Pessoal, esse aqui é a Bruna Ela tá visitando aqui o decorado Tá muito feliz Que legal, né? A futura cozinha dela É, deixa eu só pedir a pergunta Tá vendo? É isso aí, é Aqui a Bruna tá vendo o quarto aqui agora, gente Tá vendo? A construtora é você Ela tá comprando no Recanto das Águas Esse aqui é o quarto de casal, né? O banheiro Esse aqui é o quarto de solteiro Que pode também ser usado como o escritório Então assim, não é nem cerâmica Porcelonato, né? Então é o laminado, né? E é o laminado Nesse tempo de frio assim O laminado fica bem quentinho, né? Exatamente Daquela sensação bem... Aqui na cozinha vai ter revestimento também na parede, né? A altura vai vir conforme Tá aqui mesmo decorado Então tudo na cozinha quanto no banheiro Tem esse revestimento na parede Tá vendo? Aqui tem pia, vai aqui com a pia, né? O tanque também vai ter Se quiser entrar na cozinha Só pra você se ambientar Já a gente passa Só num rato isso É negociado não A gente não colocaram tudo mais nisso Vai vir já com o tanque, tá? Com a pia A parte hidráulica completa, tá bom? A elétrica também É assim, bem prático mesmo Uma pessoa chegar ali É isso, gente, tá vendo? Se você quiser sair do aluguel Me chama no zap aí, tá bom? Vou entrar em contato E a gente faz um atendimento aí online Ou presencial, tá bom? A gente atende aqui em Campo Grande, tá? E outros lugares também no Rio de Janeiro A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada mar que te deixava Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse Não tem jeito mais Não tem jeito mais